Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Deputado Guilherme Almeida, as comparações de números têm que ser comparações nos calendários certos. Vamos a ver, a comparação da dívida do SNS no final de 2015, quando o PSD deixou o Governo, a dívida do SNS, dívida em atraso, isto é, acima de 90 dias, 90 dias acima de 90 dias, eram 455 milhões de euros. No dia 31 de dezembro de 2022, que é o dia com que eu posso comparar, eram 19 milhões de euros, era mesmo menos 96% de dívida em atraso. E antecipro, Sr. Deputado, eu acho 19 milhões de euros de dívida em atraso demais. A minha expectativa é chegar ao fim do ano ainda mesmo resolvendo estes. Dívida vencida, disse o Sr. Deputado, em dezembro de 2015, 858 milhões de euros. Dívida vencida a 31 de dezembro de 2022, é um número comparável, 580 milhões de euros. Aqui uma redução mais modesta, mas uma redução de 32% da dívida vencida. E também de antecipro, Sr. Deputado, nós temos a ambição de chegar ao fim do ano com este dado bastante melhorado. E, portanto, as comparações têm de ser feitas nos períodos homólogos. Comparar alhos com bugalhos é mesmo algo que não há maneira de dar uma operação certa. Sr. Deputado, de fato, Marramos, muito obrigado pela questão que diz respeito à promoção da saúde e à sua centralidade. O tema, a promoção da saúde, como vê, nós temos uma ambição muito grande para o orçamento de 2024 de alargar o tema da promoção da saúde. Mas devo dizer que nós temos de ter uma visão holística do que é que significa a promoção da saúde. A campanha de vacinação sazonal que está neste momento em curso é uma atividade de promoção da saúde e uma atividade importantíssima de promoção da saúde. E, olhe, estamos mesmo verdadeiramente satisfeitos com a forma como ela decorreu, não lhes escondo que tínhamos interrogações. Por isso mesmo é que montámos um modelo absolutamente inovador da campanha associando os centros de saúde e as farmácias comunitárias. Depois destes anos da Covid e da vacinação em grandes centros, com uma grande reprodução mediática, enfim, havia uma dúvida sobre como é que esta operação iria decorrer. A operação tem decorrido muito bem. Nós estamos muito apostados em prosseguir nessa estratégia de promoção da saúde. Eu depois aproveitarei a resposta da Sra. Deputada. A Joana Cordeiro se me autorizar para falar do tema da relação com o setor social nos cuidados de saúde primários. Sr. Deputado Paulo Marques, muito obrigado pela questão que me colocou e eu, aproveitando a sua questão, respondo também à questão do Sr. Deputado Pedro Frazão sobre os profissionais. Vamos lá ver. O universo de farmacêuticos no SNS é de cerca de 900. Neste contexto, desvalorizar a admissão na residência farmacêutica em 2023 de 114 ou 116 novos farmacêuticos, a abertura de um novo concurso de admissão em janeiro de 2024 de cerca de 140 novos farmacêuticos na residência farmacêutica, não me parece que possa ser desvalorizado. No agregado destes dois anos, estamos a falar de 25% dos farmacêuticos que países tinham no sistema. É verdade que existe hoje mais mobilidade profissional e que nós temos que olhar para as condições de exercício profissional dos farmacêuticos e não apenas dos farmacêuticos. Do conjunto, para falar desta área, do conjunto dos técnicos superiores de saúde, profissão na qual foi autonomizada a carreira, da qual foi autonomizada a carreira farmacêutica, que temos que olhar porque hoje há também algo na nossa sociedade e na nossa economia que é muito positivo. É que hoje cresceram as expectativas de ocupação profissional fora do Serviço Nacional de Saúde. Isso é muito positivo. Quando fui membro do Governo, quando fui staff-estado, entre 2008 e 2011, havia as publicações da Ordem dos Farmacêuticos que referiam-se a farmacêuticos no desemprego. Hoje, felizmente, referem-se a uma enorme procura da economia pela excelência dos profissionais farmacêuticos. Nós também estamos a dar o nosso contributo, não apenas nos hospitais, mas com esta interação do SNS com as farmácias de ambulatório. Não esquecer que, em média, nas 2.900 farmácias comunitárias portuguesas, em média, trabalham 4 farmacêuticos em cada uma. Isto tem um enorme impacto no mercado de trabalho e na diferenciação do mercado de trabalho para os farmacêuticos. E, sim, nos outros profissionais. Na semana passada, acho que o tempo anda muito a serrado, mas foi na semana passada, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Ricardo Mestre, aconteceu uma negociação com os sindicatos que permitiu a requalificação de 4.000 profissionais com contato individual de trabalho dos mais diversas áreas. Incluíam alguns farmacêuticos, incluíam muitos técnicos de aprendizagem de diagnóstico e terapêutico, incluíam os mais diversos profissionais, assistentes técnicos, os mais diversos que foram requalificados, pagando-se o retroativo dessa nova posição remuneratória em 2019, porque reconhecemos que decorria do orçamento para 2019, do nosso ponto de vista, à confirmação dessa atualização. Essa é uma operação, ao Sr. Deputado João Dias, não fique zangado porque eu não vou ver esses 4.000 profissionais zangados, porque nós despagámos agora cerca de 34 milhões de euros em retroativos que lhes são devidos. Acho que é uma boa notícia e vamos fazer um grande esforço para despagarmos isso a tempo de Natal. É uma tentativa que vamos fazer. Sra. Deputada Joana Cordeiro, verifico o seu apoio às OSFs Modelo B, é uma tarde boa. A Iniciativa Liberal reclama aumento do financiamento para o Serviço Nacional de Saúde e concorda com a generalização das OSFs Modelo B. Temos tido tardes muito piores, Sra. Deputada Joana Cordeiro, portanto, enfim, reconheço essa sua evolução. Não vejo nenhuma razão para que exista uma gestão hospitalocêntrica das unidades locais de saúde. Antes, pelo contrário, primeiro, porque há uma filosofia estratégica que está por trás das unidades locais de saúde que tem muita relevância quando discutimos o seu modelo de financiamento. É que a substituição do financiamento por ato, financiamento por número de consultas, por número de episódios de urgência, por número de cirurgias, pelo financiamento de capitação ajustado ao risco da população, torna absolutamente central para a operação económica de cada ULS a valorização da promoção da saúde e do acesso pelos cuidados de saúde primários, sem o qual não será possível continuar a progredir nos resultados em saúde da população e conseguir equilíbrio orçamental. E, portanto, toda a lógica do sistema está organizada nesse sentido. E nós tivemos o cuidado adicional de fazer uma operação, que eu julgo que a Sra. Deputada terá notado, que é de consagrar um lugar do Conselho de Administração para um diretor clínico responsável por cuidados de saúde primários, acentuando bem o relevo e a importância da autonomia dos cuidados de saúde primários no contexto das unidades locais de saúde. Isto é também uma novidade. Sobre os acordos com o setor social, vamos a ver, já existem acordos com o setor social. No essencial, um modelo chamado bata branca, um modelo de consultas. O que nós pretendemos é fazer uma geração mais evoluída desses acordos, transformando-o em convenções para a prestação de cuidados de saúde primários, na sua globalidade e não apenas consultas médicas. E sim, as misericórdias e outras instituições do setor social poderão fazê-lo, no essencial, devo dizer-lhe, Sra. Deputada, sem recorrerem a médicos especialistas de medicina geral que estejam no ativo. E esse é que é o tema das tais, da tal possibilidade, da tal execuibilidade do modelo ser das OSFs. É que, no essencial, o setor social vai fazê-lo com recursos a profissionais que já estão na apresentação e que, naturalmente, não teriam condições para estar agora a abraçar uma estrutura de tão grande complexidade como seria o OSF modelo B. É muito diverso, porque é muito mais ágil e muito mais flexível, a contratação de uma convenção para atendimento e cuidados de saúde primários. E, Sra. Deputada Fátima Ramos, nós fazemos isso também para cuidados de especialização hospitalar, não apenas de especialização em cuidados de saúde primários. Se e quando a resposta pública não existir e puder ser melhor dada pelo setor privado. Porque também não ignoramos que este movimento é um processo social. Este movimento também tem um risco, que é o risco de desviar profissionais de que tanto necessitamos no setor público para fora do setor público. E, portanto, é um equilíbrio que nós temos que fazer com muito cuidado. Nós temos um conjunto de acordos muito valiosos com as misericórdias, com um conjunto de misericórdias no Norte e agora também já no centro do país, porque a Misericórdia da Mealhada também já teve um contato plurianual este ano. Temos hospitais em gestão com misericórdias em FAF, na Anadia e em Serpa. Olhe, dois a correrem francamente bem em FAF e na Anadia, um a correr francamente mal em Serpa. Portanto, nem se tira daqui uma conclusão definitiva. Cada caso tem que ser visto na operação. Temos agora a expectativa de que com as medidas que estamos a tomar, também melhorar a operação do hospital que está a ser gerido pela Misericórdia em Serpa. Não temos nessa matéria nenhum preconceito, mas temos naturalmente uma preocupação de também não contribuir para agravar as dificuldades do setor público. Sr. Deputado João Dias, muitas perguntas. O Sr. Deputado tem razão. O Sr. Deputado João Dias, eu sei que são os deputados da PS que estão a tentar impedir-lo de prestar atenção à minha resposta. Mas é preciso... O Sr. Deputado João Dias, é verdade que nós ainda não estamos satisfeitos com o nível de execução do investimento público, mas também não é menos verdade que o Sr. Deputado reconhecerá que se ficássemos por setembro, já era o maior investimento público da última década. O que quer dizer que nós estamos a criar, paulatinamente, condições para recuperar a capacidade de investimento público. O Sr. Deputado também saberá que no investimento público nunca será possível acertar inteiramente a execução com o orçamento, porque há necessidades de orçamentação que têm a ver com as cabimentações dos concursos e depois há, sempre, inevitavelmente, algumas vicissitudes dos processos concursais e dos processos de construção. Até por aí depois de responder, olha, eu, se depender apenas da minha vontade, o Hospital de Évora já estava até pronto. É verdade que o processo está em construção acelerada, o hospital é bem visível, mas é verdade também que nós vamos demorar ainda o ano 2024 para ter a sua construção pronta. Da mesma forma que no Hospital do Seixal não há nenhuma dúvida, o concurso para a obra vai ser lançado este ano. O Sr. Deputado, eu não sei se era o ano passado, eu acho que não era. Na minha boca foi sempre este ano, até porque a grande razão do atraso do Hospital pela Seguridade do Seixal, eu já tive a ocasião de explicar, julgo aqui na tribuna, num plenário, julgo eu, que é uma razão fácil de explicar. No concurso para o projeto, um dos concorrentes impugnou o concurso e nenhuma instância judicial aceitou levantar o efeito suspensivo, mesmo tendo a ARS, o Estado, vencido a causa na primeira instância, no Tribunal de Recurso e no Supremo Tribunal. A verdade é que, como nunca houve levantamento do efeito suspensivo, nós perdemos mais ou menos um ano e meio neste processo. Isso, ao Sr. Deputado, são as regras que não podemos deixar de cumprir, num Estado de Direito Democrático que respeita a separação de poderes e respeita a autonomia de poder judicial. Eu tenho que respeitar esta decisão, mesmo que tenha dificuldade em concordar com ela e mesmo que ela tenha perturbado o calendário de execução do Hospital pela Seguridade do Seixal. O projeto de execução está praticamente pronto e, portanto, eu estou convicto que alguns, entre o último mês deste ano e o primeiro mês do próximo ano, poderemos lançar o concurso da obra. Já estamos a falar do concurso da obra e espero que ele tenha menos vicissitudes do que o que ocorreu até agora. E sim, em relação ao novo Hospital do Oeste, estamos a estudar qual é o modelo de financiamento de um hospital muito ambicioso, um hospital de cerca de 450 camas, com um investimento que será seguramente superior a 250 milhões de euros, que exige um debate sobre a forma como vai ser financiada em um estudo. Sobre o ICAD, eu não percebi da sua pergunta que tenha ficado satisfeito com a criação do ICAD, mas acredito que tenha ficado e que seja ótimo, ótimo. A nossa expectativa é que serão transferidos cerca de 1.020 profissionais das ARS para o ICAD e que, em estimativa orçamental, andará em torno dos 66 milhões de euros, cerca de 50% dos quais são previstos ao orçamento do Estado e cerca de 50% dos quais... Ah, pronto, já estou a baralhar tudo. Há cerca de 45,6 milhões de euros são transferidos das ARS e cerca de 18 milhões de euros são transferidos do orçamento que era do ICAD e que passará a ser do ICAD, dos quais 50% são orçamento estável e 50% são jogos sociais. Estes 18 milhões do ICAD. Além dos 45,6. Portanto, é isso que dá uma soma total na ordem dos 66 milhões de euros. A explicação... A última pergunta que o Sr. Deputado perguntou foi o aumento da dispensa com os PPPs. Há uma componente que resulta do crescimento do contrato da PPP de Cascais. Na PPP de Cascais nós vamos ter em operação, a partir de janeiro, mais... Eu vou dizer um número que é muito próximo da realidade, não sei se é exatamente a janeiro, mais cerca de 80 camas que vão permitir atender no Hospital de Cascais uma parte das feguesias do Conselho de Sintra e diminuir a pressão sobre o Hospital Fernando da Fonseca. Aliás, a resposta estrutural às dificuldades do Hospital Fernando da Fonseca é o aligamento da capacidade do Hospital de Cascais que passará a receber os utentes de uma parte das feguesias do Conselho de Sintra. É a abertura do novo Hospital de Proximidade de Sintra e é, naturalmente depois também, aproveitando nessa fase a requalificação do próprio Hospital Professor Fernando da Fonseca. Muito obrigado.